Olá, eu sou o natural dos Santos, vim para São Paulo com 14 anos, acho que isso influenciou muito. Foi quando eu comecei a ter o contato com a arte de rua, comecei a ver que era possível fazer uma coisa fora de grandes galerias. Você conseguia se manifestar desde um sticker, um lambi-lambi, e foi assim que eu comecei. Até comecei a me influenciar por pintores, algumas coisas que já comecei a perceber que eu podia trabalhar com outros suportes, além daquele material mais simples que era adesivo, o lambi-lambi. A Glass, para mim, quando eu penso em uma coisa colaborativa e eu vejo que vale a pena, eu não vejo por que não participar. A Glass tem essa identidade de mostrar o contexto, acho que o meu trabalho precisa muito disso, de contextualizar, mostrar como foi o processo. E a liberdade que eu tive na hora de fazer os trabalhos, isso contou muito. Algumas marcas trabalham com artistas independentes, contratam artistas independentes, só que você não tem a liberdade que você tem. Então isso acho que conta muito. Na hora que a gente for falar de moda e trabalhar com arte, está muito mais ligado do que simplesmente você trabalhar com ilustração e trabalhar com estampa. Eu acho que essa vivência que a arte tem, a expressão que a arte tem é a Glass, a braça total, sabe? A mutação para mim e a transformação do ser humano é uma coisa muito pessoal. Acho que o que acontece no mundo tudo é resultado de atitudes de ser humano. E quando eu consegui pensar em linkar os rostos que eu trabalho e a natureza, isso para mim era muito importante. E eu acho que em pequenas atitudes, é um sim, é um não, é um por favor, é jogar um lixo no lixo, isso é o que transforma o mundo para mim. Isso é a mutação, a gente mudar todos os dias. A gente evoluir e tentar fazer o nosso melhor e as atitudes que mudam, para mim isso é a mutação. Eu tenho trabalhado muito com materiais que não têm um valor, que é o papelão e a madeira, ainda mais por ser madeira que eu pego de caixote na rua. Eu acho que a madeira e esses materiais são vivos ao ponto de mostrar a expressão do meu trabalho. Eu vejo a Glass caminhando muito com esses novos artistas que você tem convidado. É um ciclo que a gente vai criando. A Glass, ela dá o devido valor à arte, à liberdade que a gente tem. Isso é muito importante porque as pessoas trabalham muito juntas. A música, o processo e a moda, ela tem que ser arte. Para mim a moda, ela tem que ser arte, por mais um jeito simples que seja, com um detalhe que seja, com uma cor que seja. A arte está totalmente ligada à moda e música. E para mim é o que a Glass representa. E para mim é o que a gente vai criando, com uma cor que seja, 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 com uma cor que seja Tchau.